Comandante PNTL e Município Manatuto, que suba membro roto, ato serviço com responsabilidade na disciplina, que garante a segurança e município Manatuto. Comandante PNTL e Município Manatuto, Superintendente Polícia Umbelinha dos Santos Soares, que suba membro Sira, ato serviço com responsabilidade e disiplina, que garante a segurança e município Manatuto. O que é o Sinti Contente Tetebistamba, hoje estrutura comando PNTL e Município Manatuto, Sira, esquada, nem, doc, mas Sira, pronto, na maio, onde simu, primeiro dia, na maio, como se fosse, onde foi de formatura geral, e a fatemida, né, onde foi conhecimento, durante o tomada de posse, e a dia 11, hoje, no primeiro dia, que é o Mãe Hamoto com Sira. Além de nejo suba comandante PNTL e Esquadra Sira, ato apoio no continuo a serviço Hamoto, onde garante a paz, no tranquilidade, baseada na tradição e segurança município Manatuto. O que é o Sinti Contente Tetebistamba, é a minha presença, a mim pronto, a tu na fatem, servir, a paz, a estabilidade, tu ir lei, não vai atribuir a minha filha a mim. Superintendente Polícia Umbelinha dos Santos Soares, substitui Superintendente Domingos Soares, a nessa comandante PNTL e Município Manatuto, ou de garantia desenvolvimento e segurança e a município Manatuto. Comando PNTL e Município Manatuto, e a membro atosida Ruanulo, maibela e a caserna município ato acumula, ba e a membro PNTL e nebe destaca e a município Manatuto. Rússi Município Manatuto, Aurelia Madeira, ba RTTL. Aurelia Madeira,